E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World F-16C Viper. Vamos fazer mais um vídeo de lançamento de armamento. Eu vou ver se eu consigo disparar dois missiles ao mesmo tempo. Um que é a versão D de 126 libras e outra a versão G de 300 libras. Os nossos alvos serão dois alvos parados, viu pessoal? Dois alvos parados. Um vai ser uma construção, que é esse prédio aqui conhecido nosso, e outro vai ser um tangosto. É, não vai ser fácil não, mas acompanha aí. Vamos dar uma olhada na missão aqui. Pera aí. Beleza, beleza. Nós vamos atirar o modelo G nessa estrutura maior aqui e o modelo D nesse OS aqui, né? Vamos ver o que vai dar. Só configurar o armamento aqui. Beleza, então eu tô levando o Maverick D e o Maverick G. E pra falar que a coisa não vai ficar fácil, olha o horário que nós vamos disparar. De noite, pessoal. É, vocês viram o vídeo anterior, como é que foi uma vergonha alheia, né? Vou, acho que eu vou ter de passar vergonha aqui de novo. Por isso eu vou disparar esses dois missiles à noite. A ideia é disparar primeiro na ameaça, que é o OSA, e depois voltar e pegar o prédio. E depois a gente pode disparar o misto com mais tranquilidade, né? Então vamos disparar o modelo D no OSA e o modelo G na estrutura maior. Copiou? Dois vídeos num só, pessoal. Aí eu mato essa sequência de vídeo do Falcon. Como o pessoal disse que até o ano que vem eles devem terminar as atualizações do F-16, eu vou ter de diminuir a quantidade de vídeo. Como não tem nada pra mostrar, deixa eu carregar a missão aqui. Vai ser noturna de novo, pessoal. Acompanha aí. Let's fly! Vamos voar! Beleza, beleza. Só fazer umas configurações aqui. Deixa eu ver se eu lembrei se eu coloquei o óculos nessa missão. A lanterna tá de boa. Só descer esse aqui. Pera aí, deixa eu dar um zoom aqui. Já que eu vou enfrentar um Sun, né? Vamos deixar no manual. Tá tudo ok. Esse aqui eu desligo a hora que eu decolar. Beleza. Vamos colocar a altitude barométrica. Sabe... Opa! Desliga essa lantana, filho. Sabemos que o nosso alvo está no Waypoint 2. Deixa eu mudar pra lá já. É uma coisa a menos pra me preocupar. Então, o raciocina é o seguinte. Pera aí, deixa eu ir lá. Ih, não sei se vai dar pra vocês verem, pessoal. Aqui tá num breu danado. Aqui tem um OSA, que vamos pegar ele. Esse aqui é o JTAC que tá olhando pra ele. Esse é o OSA. E esse é o alvo fixo. Como vai tá de noite e escuro, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem o prédio aí, pessoal. Mas pela legenda aqui dá pra vocês verem. Copiou? Bora lá. Naquele esquema. Decola, carrega o Maverick e vai pro alvo. Valeu? Bora lá. Vou ver se tá tudo certo aqui. Beleza. Não vou usar o rádio. Esse aqui eu ligo quando decolar. Tudo ok. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Vamos voar. Subendo. E ele tá leve. Tá dançando que nem barata na pista aqui. Subendo. Deixa eu dar uma trimadinha aqui. Deixa eu ver se o óculos tá ok. Óculos, vê. Não vou usar, mas sabe como é que é, né? Vai que precisa. Vamos diminuir essa luz aqui. Beleza. Desliga esse aqui. Tô de navegação desligada. Vamos ligar o pódio. Vou precisar dele. Altitude, barométrica. Vamos ligar o modo A, G. Maverick, D ligado. Maverick, G ligado. Eu vou precisar do D primeiro. Então aqui ó. Os dois estão ligados. Os dois vão carregar ao mesmo tempo. Eu vou usar o D primeiro. Daqui três minutos. Então três, quatro, cinco, seis. Às cinco e seis ele tá carregado. De cá a gente coloca Master Arma. Desliga essa lanterna. Se não, você não enxerga, né? TGP. Estambar e aguarde ele carregar. Vê se dá pra desligar isso aqui. Beleza. Vamos continuar subindo aqui. Vou dar umas cortadas no vídeo aí, pessoal. Ok. Já vamos virar pra lá. Primeiro nós vamos tirar a ameaça do nosso caminho, que é o Osa, né? Depois a gente volta, dá a volta numa folga de preferência de boa e atira no alvo fixo. Aqui nem é igual durante o dia, não. Que você disparou dois mistos de uma vez só, filho. Lembra bem. A desorientação espacial aqui é foda, filho. Você esquece o que é alto, o que é dia. Quem tá pra cima, quem tá pra baixo. Tá pra direita? Olha aí, tá vendo? Nem sei pra que lado tá o Waypoint. Vou colocar em sóio aqui. Pra direita, filho. Olha o sensor lá no bode. Neve-se bem. Vamos pegar a ameaça aérea primeiro. Beleza, beleza, beleza. Vamos diminuir aqui. Vamos colocar no automático esse aqui. Automático já tava, né? Vamos colocar no manual. Vamos dar um zoom. Beleza, vou dar outro zoom. Aí o nosso alvo é ali, ó. Só que eu quero, ó. Esse cabocinho aqui primeiro, ó. É nele que eu quero primeiro. Vamos ver se eu consegui travar nele. O D já tá aqui. Beleza. Vamos colocar isso aqui no pré. Beleza. Vamos ver se a gente consegue fazer o que eu queria. tá aqui. Ok. Travado. Sem pressa, viu? Sem pressa. Deixa eu ver se minhas contramedidas tá tudo ok aqui. Vai que eu preciso. Vou ter que passar vergonha de novo. Olha lá, ó. Vamos pegar ele primeiro. Mais pra esquerda. Ali, ó. Peguei. Pegou? Peguei um negócio lá. Não sei o que que é, né? Pode ser ele. Como não vai dar bobeira aqui? Dispara. Só ele gritar ali no sensor. Isso se tiver ligado, né? Oh, merda, filho. Então, agora eu vou automatic com aquele. Peguei um negócio lá. Peguei uma hora somente. Peguei um negócio lá. Leio ganha à manразацию lá. Tá. Você viu o que que deu Nossa senhora Que bagunça Perdi o teclado Pegou, pegou, pegou Pegou, pelo menos pegou o cara Cruz grande Que cagada Nossa senhora Deixa eu voltar lá Tentei ligar o óculos Não deu tempo O que eu falei? A noite A coisa é complicada Só subir aqui Certinho Um alvo morreu já Agora a gente vai com calma Com toda a calma do mundo E pega o outro alvo Deixa eu ver o meio que tá lá Olha lá Olha o dedo duro Você viu o que aconteceu? Nossa senhora Tô precisando voar a noite Tô precisando voar a noite Só mudar de posição aqui pessoal Deixa eu dar uma cortada no vídeo aqui Só até eu chegar ali na frente E ir colocando a posição melhor Vou ter que dar uma cortadinha aqui Pera aí Tô precisando voar a noite E aí Amém. Agora sim, vamos pegar o G, vamos liquidar essa fatura. Amém. Dá pra ver ele lá? Ali, ó. Como eu falei, à noite todos os gatos são pardos aqui, velho. Olha lá, pegou. Boreste. Pegou. Tranquilo, tranquilo. Fogo. Nossa senhora, velho. Deixa eu dar uma parada aqui, pessoal. Vou ficar aqui, nem vou descer lá. Aqui, ó. Peguei o Osa e aqui o alvo principal. E o Maverick, todo mundo sabe. Leva um ano luz pra chegar. Aí, tá indo. Dá pra ver ele aí? Nesse breu. Tá chegando, tá chegando. Bora lá pra dentro. Beleza. Destruindo. Rapaz do céu, velho. Você viu? Na hora que eu disparei o... O Mírcio contra o Osa. Que bagunça virou, filho. Em vez de eu ligar o óculos, eu dei pausa. Em vez de dar contramedida. Ele até virou uma zona, velho. Cruz credo. Eu não sei como é com isso. Não me acertou ainda, velho. Cruz credo mesmo. Rapaz, eu tenho de gerar a hora notona mesmo, filho. E muitas. A desorientação ali foi total, filho. Desorientação total. Se fosse na realidade da vida, eu já tava morto. Deu pra pegar aí, pessoal? Disparamos o modelo G e o D ao mesmo tempo aqui à noite. Se bem que, se você der um replay aí pra trás, você vai ver. O primeiro tiro foi uma coisa esquisita. Eu demorei demais pra atirar. O Osa, que nem é bobo, atirou em mim. Tentei sair do alcance dele. Lancei contra a medida. Era pra ligar o óculos, liguei a lanterna. Era pra ligar a lanterna, eu travei, dei pausa. Que vergonha, filho. É, filho. Voar à noite é complicado, filho. Você perde toda a orientação, filho. Tem de gerar horas noturnas. O problema é quando você posta vídeo de horas noturnas aqui no DCS à noite. Dá até vergonha, filho. O vídeo vira uma porcaria, filho. Eu não sei o que é que o YouTube tá fazendo com os vídeos desse simulador, filho. Não tem jeito, filho. Pera aí. Ih, o trem tá explodindo até agora, filho. Pera aí. Quase até feia, filho. Olha o show. Que isso, filho. Uai. O que é isso, Jesus? Só porque é de noite, filho. Ainda bem que o soldado tá longe. Eu já tinha morrido, filho. Coitado. Deixa eu sair daqui. Naquele esquema, pessoal. Não esquece de dar o joinha. Não esquece de assinar o canal. E, principalmente, não esqueça de compartilhar o vídeo. Lembre-se bem. O YouTube não notifica ninguém, não. Obrigado pela atenção aí. Espero que o vídeo tenha sido útil, né? Que foi uma vergonha feia aqui, filho. Valeu. Fui. Tchau, tchau. 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 O que é isso?